O ano humano, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a nossa aula de revisão, nossa revisão de filosofia, tá? Para nossa avaliação mestral que ocorrerá na semana que vem. Como vocês sabem, nós estamos no capítulo 3, que fala um pouquinho a respeito da ética profissional, que foi justamente esse o conteúdo que foi escolhido para a avaliação de vocês. Então, nós começaremos a revisar, a relembrar os conteúdos aí na abertura do capítulo, páginas 50 e 51. Então, sobre o que nós estamos falando especificamente aqui no capítulo 3? Nós estamos falando, de uma forma geral, sobre a ética, sobre a necessidade da ética em todos os aspectos, em todos os momentos, digamos assim, da vida do ser humano. E, especificamente, nós estamos tratando sobre a ética profissional. Existe a necessidade de ter ética no ambiente de trabalho? Sim, com certeza. A ética profissional, ela é extremamente importante, por quê? Quando nós estamos dentro do ambiente de trabalho, assim como qualquer outro ambiente comunitário que nós dividimos ali, socializamos com as pessoas, nós estamos diante de uma situação que nós vamos precisar respeitar regras, respeitar limites de comprimência, organizar da melhor forma possível a nossa relação com as pessoas. Então, se nós estamos dentro do ambiente de trabalho e não agimos com respeito, com a ética, cumprindo com os valores humanais que nós conhecemos e que nós somos ensinados na escola, em casa, também no nosso jeito familiar, nós teremos ali uma situação insustentável. Nós vamos estar diante de momentos que nós não poderemos, de certa forma, contornar. Porque vai ser tão insuportável a convivência que, muito provavelmente, nós não teremos a oportunidade de trabalho que nós havíamos imaginado, que nós havíamos projetado inicialmente. Então, falar a respeito da ética profissional é falar a respeito de situações de vivência do cotidiano que estão contadas para o ambiente de trabalho das pessoas e que tem como objetivo fazer com que a convivência desse ambiente de trabalho seja sustentável. Ou seja, que você consiga trabalhar em um ambiente saudável, que as pessoas se respeitem, que as pessoas se ajudem mutuamente. Esses são pontos muito importantes que precisam ser levados em consideração no trabalho. Então, nós temos as imagens aqui da página 50 que mostram atitudes antiéticas, aquilo que não deveria acontecer no ambiente de trabalho, mas, infelizmente, acontece. Vocês estão vendo aí os rapazes na primeira imagem comentando sobre a voz que ele está passando, né? Fazendo algo, fazendo algum comentário desrespeitoso em relação a ela. Nós temos um homem gritando com o outro, né? Falando com ele de forma ríspida. Nós temos aqui uma entrega de dinheiro, teoricamente, né? A entrega é uma passagem de espouro. E nós temos aqui embaixo um grupo de pessoas reunido, que esperou uma terceira pessoa passar para poder falar dela. Todas essas condutas indicadas nas imagens são condutas antiéticas. São condutas que não deveriam ser exercidas no ambiente de trabalho e em nenhuma outra situação que vivenciou quando, né? Não só no ambiente de trabalho. Então, na página 51, nós falamos um pouquinho a respeito disso, da ética do trabalho. No último parágrafo da 51, diz o seguinte. Por exemplo, se você é um telefonista e passa as informações e as ligações corretamente, mas limitando-se apenas a transmitir o que lhe for ensinado para aquela função, haverá o cumprimento do dever. Agora, se além de cumprir o dever, você for simpático, sensível às necessidades de quem está do outro lado da linha, você estará sendo humano com aqueles que precisarem dos seus serviços. Sendo profissional, que todos querem entregar o objetivo saudável, porque eles tornam colaboradores do bem comum, independentemente da profissão que nós exercemos. Então, além de buscarmos exercer qualquer função que seja, respeitando aqui os limites éticos que precisam ser seguidos, nós também precisamos imaginar que nós precisamos agir sempre pensando o bem comum na coletividade. Então, quando eu exerço a minha função, exerço a minha profissão com excelência, com maestria, eu estou ali também, influenciando as outras pessoas a exercer da mesma forma, eu estou ali agradando o meu público-alvo, as pessoas que estão ali em busca dos meus serviços, ou dos serviços da empresa que eu estou representando, e tudo isso é extremamente importante. Então, a partir de agora, no momento que vocês estão influenciando a adolescência, já é extremamente importante pensar nesse futuro, pensar num futuro profissional. Qual é a profissão que você quer exercer, que tipo de função você quer seguir, qual é a carreira que você planeja ter em um futuro próximo. Isso porque essas funções, essas características, vão levar você a seguir, ou para tomar, no caso, boas escolhas. E isso é extremamente importante. Porque nós não podemos estar em busca, simplesmente, de atividades, de funções que nos dêem dinheiro. Isso é importante também, né? Ter o ponto de se manter diante do trabalho que você escolheu. Mas, além disso, é igualmente importante você buscar uma atividade que você tenha prazer em executar. Algo que você se sinta bem em fazer, uma coisa que não vai ser bastante, cansativa para você, que você vai exercer com zero. E isso também é extremamente importante e levar em consideração. Na página 57, nós vamos tratar um pouquinho a respeito da necessidade da ética. Então, por que nós precisamos agir com a ética? Qual que é a função da ética nesse esforço? Nós temos aqui um exemplo concreto da falta de ética e de como era importante, nessa situação, a pessoa mencionada agir de forma ética. Esse caso aconteceu no Brasil, foi o primeiro impeachment que o Brasil presenciou, venciou. Ele ocorreu durante o governo de Fernando Colombo de Mello, foi o presidente Jéssico II, o presidente da República do Brasil. Ele governou no ano de 1990 ao ano de 1992. Foi eleito depois do período de ditadura no Brasil. Então, imaginem, as pessoas estavam saindo com um regime extremamente opressor e estavam ali em busca de um governante que pudesse atender as expectativas, que pudessem seguir os princípios que estavam ali em casa na recente Constituição Federal, que é de 1988. Então, durante o governo de Fernando Colombo, nós tivemos denúncias de corrupção, que partiram com o próprio irmão do presidente, o próprio irmão de Fernando Colombo de Mello. Essas denúncias traziam indícios de que ele teria recebido 60 milhões de dólares em propina para poder indicar pessoas para ocupar cargos públicos. Então, aqui nós temos um princípio, digamos assim, que rege esses termos ou essas condutas antiéticas, porque existem vários, né? Existe a fraude, a propina, suborno, nepotismo, que é quando nós colocamos nos cargos pessoas que têm um certo grau de quarentenço, sem observar a formação que essas pessoas possuam. Então, é que eles estavam sendo acusados de receber propina. Uma acusação extremamente grave, porque nós estamos falando da maior figura representativa do poder executivo, que é o presidente da República, a pessoa que deveria ali ser, teoricamente, o guardiã da nossa Constituição, que deveria estar ali para cumprir com todos os valores éticos e morais necessários, mas que nesse momento, como nós podemos ver, estava agindo de forma contrária, né? Estava seguindo outros princípios que não eram nada democráticos e nada éticos. Então, o que foi que aconteceu? A população, sabendo dessa acusação gravíssima contra o presidente, foram para as ruas. Os jovens daquela época ficaram conhecidos, né? Porque eles iam para as ruas de cara pintada, pintavam seus rostos, para poder ali, de certa forma, protestar contra as ações negativas que o governo estava exercendo. vestiam-se com as cores da modelo do Brasil, verde e amarelo, pintavam o rosto e iam para a rua gritar frases de ordem, né? São isso que estão ali que o presidente saísse do poder. Tem até um quadro, tem até uma foto, perdão, na página 57, vocês podem visualizar, uma pessoa levantando uma placa e dizendo o seguinte, nem direita e nem esquerda. Somos o Brasil, somos todos os Brásicos. Então, está nesse momento se posicionando qualquer um Brasil, como vocês sabem, principalmente no dia de hoje, onde temos uma discussão muito ferrenha entre esses dois lados políticos, né? Entre a esquerda e a direita. Entre os valores mais ampliados e liberais e os valores mais conserváveis. Então, depois de tudo isso, Collor renunciou, depois de ter sob o inquisimo, perdeu o cargo de presidente, perdeu todos os seus direitos políticos pelo prazo de oito anos. Direitos políticos, gente. Ele perde todo o direito de votar ou de ser votado. Ele não podia nem votar e nem se candidatar mais a nenhum cargo público em todo o território nacional. Isso serviu para alguma coisa? Sim, naquele momento foi muito pautante porque as pessoas entenderam que elas poderiam ser ouvidas diante de situações como essa, situações de grave corrupção, mas, ao longo prazo, isso não teve tanta valia assim, já que Fernando Collor voltou a atuar na política, depois que os seus direitos foram restabelecidos, seus direitos políticos, inclusive, atualmente, ele faz parte do quadro de políticos representados pelo Brasil lá fora. Se eu não me engano, ele hoje ocupou o cargo de senador. Então, para vocês terem noção de como que a história brasileira é importante, as pessoas desconhecem e acabam praticando os mesmos erros de antigamente, porque se o impeachment dele tivesse servido de, entre aspas, lição para as pessoas, ele jamais retornaria ao poder, porque as pessoas já comprovaram na prática a sua macro-luta. O que eu quero que vocês entendam aqui, com esse caso concreto que o livro trouxe, é saber que cargos políticos, principalmente de políticos, eles exigem o cumprimento de ética, eles exigem que essas pessoas tenham comportamentos éticos, afinal de contas, elas estão ali tratando sobre a vida de milhões e de outras pessoas. Não importa se são vereadores, prefeitos, governadores, deputados, estaduais e federais, senadores, presidente da república, todas essas pessoas têm uma parcela de responsabilidade com o povo brasileiro muito grande. E por estarem exercendo esse cargo, essa profissão, deveriam, teoricamente, agir sempre em conformidade com a lei. Agir sempre da forma correta, da forma que, teoricamente, deveria ser moralmente aceita. Infelizmente, na prática, não é isso que acontece. Infelizmente, no dia a dia, essas práticas ficam deturbadas, as pessoas acabam sendo, principalmente os políticos do Brasil, são muito conhecidos pelo lado da corrupção, por aceitarem subordo, propina, por se elegerem a troco da compra de votos. e essa compra ela é toda estratificada do vereador até o presidente da república. Então, para vocês verem, nós acabamos de citar a ética profissional, a ética que nós temos que ter dentro do nosso ambiente de trabalho. Mas, a ética não é só para o cliente de trabalho, a ética é para tudo que você vai exercer na vida. Todas as funções que você precisa exercer durante a sua vida, qualquer tipo de carro de confiança que você tiver e até nas suas relações pessoais, é necessário ser ética. Mesmo que a nossa sociedade hoje em dia mostre que ser antiético é normal e que não há problema nenhum em fazer isso porque você não vai sofrer as consequências das suas ações, posteriormente, mas nós precisamos entender que nós devemos agir de forma ética. Afinal de contas, nós não estamos agindo de forma ética para nós mesmos. Nós estamos agindo para a nossa sociedade e pensando também nas gerações futuras que vão suceder. Porque, imagina, se nós não preservarmos esses aspectos dessa ética que hoje já está tão fragilizada, como será a educação da nossa futura geração? Como que os nossos filhos e nossos netos irem se comportar diante de situações como essa? Então, é muito importante que nós estejamos conscientes de que a ética que nós estamos tratando aqui, que é a ética profissional, ela precisa estar envolvida em todos os campos da nossa vida, em todos os campos da sociedade e em todas as nossas relações, sejam elas relações pessoais, sejam elas relações profissionais, relações comunitárias, enfim. Ok, gente? Peço que vocês façam a leitura minuciosa dos textos para poder ficar atento ali aos pormenores e aos detalhes que podem estar na avaliação de vocês. Mas, o conceito geral de ética, eu acredito que vocês já tenham compreendido, né? A ética precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Certo? Então, aqui nós finalizamos a nossa revisão de filosofia, espero que vocês tenham compreendido, qualquer dúvida que vocês sabem que eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima semana na nossa avaliação.